e olha nós chegamos aqui no castelo de fontes e tá vendo cada porta dessa é fica guardado vinhos de uma uva diferente são várias uvas tá vendo porque a não sei quantas portas que tem aqui umas 100 né ah tem muito em rio aí nós tem mais umas 100 uns 40 de cada lado deve eu vi aqui a gente vê que em agosto do ano passado foi não mas quando a gente veio tava inverno agora tá verão aí nós vamos subir essas escadas